E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é sobre inspirações de fantasias super improvisadas pra você que não teve tempo ou não teve dinheiro pra poder gastar numa fantasia pro carnaval. Vou mostrar pra vocês algumas inspirações que eu fiz e algumas que eu achei no Pinterest e eu acho super válido compartilhar. A primeira fantasia é a fantasia de colegial. Se você tem uma blusa branca, se você tem uma saia xadrez, já vai compor o look de colegial. Eu coloquei uma saia que eu achei aqui em casa e coloquei uma camisa branca. Se você tiver uma camisa mais fina é melhor porque tá muito quente senão você não vai aguentar ficar com ela. E aí você pode colocar uma sapatilha preta, pode colocar uma meia até na canela. Eu coloquei até no joelho, mas se eu fosse pro carnaval eu colocaria só a sapatilha preta. A segunda fantasia é uma fantasia assim bem improvisada mesmo e bem comum que é a fantasia floral. Se você tiver peças com bastante flores, tiver um arquinho com flores, você coloca e aí eu coloquei um short verde pra deixar bem assim jardim, bem flor mesmo. Esse arquinho que eu coloquei, ele é todo de florzinha colado. Você pode pegar aqueles colares de flor, tirar a flor e colar no arquinho que vai dar super certo também. A terceira fantasia é a fantasia de mini. Se você tiver uma saia vermelha e você coloca a saia com uma blusa e coloca o arquinho, aí você só faz uma bolotinha preta no nariz, deixa um pontinho branco pra dar o ar de reflexo, passa um batom vermelho, bastante rímel e tá pronta a sua fantasia de mini. É bem improvisada e fica bem legal. A quarta fantasia é a fantasia de gatinho, que é tão comum, né? Mas se você tiver uma blusa de oncinha, por exemplo, pra ficar mais diferente, eu coloquei uma choker, fiz o delineado de gatinho e coloquei a orelhinha de prata, né? A orelha com EVA prateado. Foi eu que fiz, eu vou deixar aqui o vídeo de quando eu fiz esse arquinho. E, gente, tá pronta a sua fantasia. Eu fiz uma barinha chiquinha, né? Pra ficar mais diferente e também porque tá muito calor. Mas é isso, é bem improvisada e fica legal também. A quinta fantasia é uma fantasia de coelho. Teve uma época que muita gente usava a fantasia de coelho, mas depois sumiu, já não vejo tanto assim. Então eu resolvi fazer o arquinho. Amanhã, gente, eu vou postar o vídeo de como fazer esse arquinho. Não vou deixar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, é bem simples de fazer. Coloquei umas florzinhas, né? Pra ficar diferente no arquinho. Coloquei um look bem branco e rosinha, bem clarinho assim mesmo, que lembra aqueles coelhinhos brancos. Fiz uma sombra rosa pra combinar. E é isso, a fantasia já está pronta. A sexta fantasia, gente, eu achei incrível, que foi toda brilhante, toda de glitter. Não tem um nome específico, mas eu achei esses arquinhos que tá na... Como vocês podem ver na foto, ele é feito de celofane. Eu encontrei numa lojinha três arquinhos desse por 10 reais. Eu comprei dois pra poder deixar bem brilhante. Eu tô com dois arquinhos na cabeça. E o outro, uma amiga minha que comprou, né? Pra inteirar e a gente pagar 10 reais. Mas assim, eu achei ele diferente, porque eu não tinha visto um arquinho assim. Ele é bem brilhante e foge dessas fantasias tão comuns que a gente vê por aí. E aí eu coloquei bastante glitter, né? Que é assim, barato. E é barato e fácil de aplicar. E é isso, ficou bem legal. E foi assim, a fantasia que eu mais gostei de ter feito. E agora eu vou deixar aqui as inspirações que eu encontrei. Que eu acho legal compartilhar. Que eu acho que vai ser fácil, né? De fazer. São super improvisadas. Que são as fantasias de plaquinha. E as outras fantasias também, que eu vou deixar rodando aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha aí com seus amigos, ó. Fala, ó, gente. Vocês estavam sem dinheiro, sem tempo. Toma aqui esse vídeo pra vocês improvisarem. E mesmo assim, arrasar no carnaval. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.